Não posso continuar me escondendo. Eu não quero. Para mim também é difícil estar longe da minha família, sabia? Além do mais, acho que é melhor eu contar para eles a verdade. Antes que a verdade chegue até eles. Você vai falar com seus pais? A Bia acha que eu estou viva. E não quero que continuem sofrendo por minha culpa. Está na hora de enfrentar meus medos. E o que vai fazer? O que eu deveria ter feito há muito tempo. Vou falar com a minha família, Tiago. Vou até eles. Quero que saibam que eu estou viva.